Fala, pessoal! Estou num lugar muito famoso aqui, ó! Alguém reconhece? Bad Boy 2! Entendeu? Muito legal, muito bacana! Foi aqui que eles tiveram que colocar a ambulância quando estava aqui o Will Smith e seu parceiro em Bad Boy 2 e ali, ó, eles enfiaram a caminhoneta bem na frente, a ambulância, que eles ligaram para o parceiro coloca agora, é, entra com a caminhonete aqui dentro agora Foi aqui nesse, nesse lugar aqui, entendeu? Aqui é onde é que ficavam os corpos, onde era colocada a droga dentro dos corpos, né? Troca zero do traficante Johnny Tapia A gente foi na casa do Johnny Tapia, né? Mas hoje está fechado e só abre amanhã, uma pena Estamos em Miami, aqui na Flórida Muito legal, tá? Muito bacana, muito show de bola Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.